Oi pessoal, meu nome é Olivia, do canal StitchBee, e hoje eu vim trazer uma dica de um livro pra vocês. Bom, o livro escolhido pra hoje é esse livro aqui, e ele se chama Pai Não Fui Eu. E o autor é o William Freeman, e a anunciadora é a Ana Lau. Eu gosto muito desse livro porque dá pra ler ele em meia hora ou antes de dormir. E as letras são grandes, como vocês podem ver. A história se passa dentro da casa do autor. A filha queria ler um livro gigante, e o autor não deixa a filha subir na ilustrante, porque é muito perigoso. E sempre quando ela quisesse pegar um livro gigante, ele pegava pra ela. Só que daí ele não abre a porta pra ver o que tinha acontecido. Daí ela conversa com ela um monte de coisas, e ela imagina algumas coisas. É muito legal, e eu recomendo pra vocês lerem. Eu acho esse livro ótimo, porque era muito legal, e você consegue ler pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia, pra sua avó, pra todo mundo que você quiser ler. Se você lê esse livro, me conta aqui o que você achou. Um beijo fofo, e até a próxima pessoal! Um beijo fofo, e até a próxima pessoal!